Oba! Tudo bom? E bem-vindos de volta, bro! Olá, galera! Dessa vez, vamos continuar nos Ranked 1v1 com a Brin. No vídeo passado, a maioria de vocês parece que gostou de eu ter mudado pra Brin. Outros estão um pouco se lixando, só querem ver o vídeo. E outros falaram pra eu jogar com uma coisa totalmente relatória que... Bom, eu não vou jogar, tá? Eu vou jogar de Brin. Obrigado, muito obrigado. Então, vamos começar, né? Beleza, vamos aí contra uma hada. O nome do cara é Pichonazo do clã Legente com Pelotas. É, mano, Pelota é uma bola, né? Assim, em espanhol, caso vocês não saibam, o cara vem no chutinho mesmo. Ele já quer dar o famoso guimpe, né? Ah, quase que ele foi pego, mano. O cara tá o quê? Ô, mano, deixa eu voltar. Eu tô sentindo os controles tão um pouco diferentes aqui nesse Brown. Ó o cara jogando, o Perry. Olha o Perryzão. O cara é muito Perryzão pra mim, mano. Eu não dou conta. Você sabe que eu não aguento um Perry? Vocês sabem que eu fico nervoso. Olha o cara, olha o cara. É um gênio. O cara manja muito de ser Perry. Sai da minha vida, meu querido! Ô, meu querido! Ah, não. Isso não vai dar muito certo pro meu lado. O cara se matou. Eu caí ou o cara que caiu? Que sacanagem, hein? Isso acontece nas melhores famílias, tá bom? Não precisa se preocupar. O cara vai se matar. Eu vou me matar também. Vamos lá. Eu sou um cara legal. Apesar dele tá ganhando muito, eu vou me matar porque eu gosto de ser justo na maioria das vezes, viu? E o cara não ia deixar eu pegar a arma, mano. Que vacilão, tá vendo? O cara é o maior vacilão da vida eterna. E agora o bicho vai ficar spamando mesmo? Para de spamar, né, meu querido? Por favor. Por favor. Tu não sabe jogar de pistola e aí tu fica só usando o SIG, né? Então tá bom. Tá explicado. Toma, de novo. Eu não vou spamar porque, bom, eu não... Eu não sei jogar o jogo nem jogando normal. Imagine spamando. Porque para spamar você tem que ter um nível de concentração, assim, além do normal, sabe? Você tem que ficar apertando o mesmo botão de novo e de novo, mano. Você tem que saber muito o que você tá fazendo da sua vida quando você tá spamando, né? Assim. E o cara não conseguiu voltar. Fez besteira. Eu também fiz besteira, né? Mas eu tô falando, mano. Eu tô sentindo que os controles estão um pouquinho diferentes. Eu não tô... Sei lá. Parece que o jogo tá um pouco mais devagar. Não consigo explicar muito bem o que eu estou sentindo. E agora o cara tá sem arma e vai ficar pulandinho, né? Ele é o famoso pulandinho. Menino pulandinho. E agora, quando ele pega a pistola, o cara é o spamão. É, o cara muda de pulandinho pra spamão bem rápido, né? Ele vacila, assim, de uma forma bem sensacional. Eu pensei que eu fosse pegar ele ali. Caramba, esse cara é um gênio mesmo. Ah, pegou só um tiquinho. Toma, side air. Como que esse side air não pegou, mano? Quê? O que que aconteceu? Se mata não, meu amigo. Não. É, se matou. Foi um vacilo. Coitadinho dele. Tá lagando, né? O cara deve tá lagando. Se matou ali. Meu Deus, eu não entendi o que aconteceu. GG aí, meu brother. GG. Lag, né? Sabendo? Eu tô sabendo. Eu tô sabendo que o cara tá lagando. Eu sou vidente. Vamos aí contra um tete. O nome do cara é Serjão Berranteiro. O cara tem coragem do clã Mulheres de Cueca. Aqui tem coragem. É, o cara tem muita coragem. Ele é o Serjão Berranteiro. O cara é muito corajoso. Ia me dar um pepino enquanto eu tava dando joinha. Que vacilão. Eu não perdoo vacilão não, meu amigo. Vamos ver se ele sabe jogar um pouco melhor de pistola. Bom, pra você jogar de pistola contra mim, você tem só que espamar a down air também. Serve. Eu não tô reclamando que o cara tá espamando. Tô só relatando os fatos. E eu também sou pior ainda porque eu caio, né? Eu sou um otário. Eu sou um trouxa. É, vem. Vem. Vem, meu querido. Você tá achando que eu tô na zoeira? Tô não. Eu não consigo. Eu não consigo contra a pistola. A pistola é a minha fraqueza. Eu acho que a pistola é a arma que eu menos consigo jogar contra, mano. Sério. Se você quer ganhar de mim, vai com o personagem de pistola aqui, ó. Ó. Pra você. Beijinho. Eu não consigo. Eu não tô entendendo esse cara. Ele... Olha só. Por que todo mundo foge, mano? Por que ninguém enfrenta? Peita aqui. Peita o pai. Galera, não peita o pai, mano. Caramba. Eu não dou conta de jogar contra esses caras. Olha o cara. Ele não me ataca. Ele é um gênio. Ele é um criminoso. Olha só. Que lindo esse cara. Esse cara é um fabuloso mesmo. Ele merece um prêmio de... Ô, fabuloso. Vocês... Sai daqui. Ô, cara, mano. Eu me concentrei ali um pouco porque eu fui pro canto, né? Você sabe que quando eu vou pro canto, mano, não dá muito certo. Olha lá. O cara fica pulando, pulando, achando que eu vou ficar correndo atrás dele. Mas eu não corro atrás de ninguém, não, meu amigo. Fiquei correndo atrás de você a partida inteira ali nas minhas vidas. E tu não vinha? Olha o cara. O cara fica pulando, achando que ele tá no circo de Soler, seu nojento. Tu não é palhaço, não. Ah, ela não deu a SIG. Ela deu um... Aparentemente eu tava meio que no ar e ela deu um recovery. Olha o cara com o down air dele. Sai pra lá com o seu down air, rapaz. Não sou down air, não. Eu não vou pra cima, não. Eu vou pra cima, eu vou pra baixo, eu vou pro lado. Olha o down air. Ih, errou, né? Errou, meu querido. Toma um side air também aí pra você ficar quieto. Pula mais. Pula mais, seu otário. Eita, não. Toma mais um. Ah, pra tu ficar espertinho aí, meu querido. Tu vai ficar correndo mesmo pelo mapa, pulando? Toma. Esse cara é um gênio mesmo, ele pula muito. Ele é o fanfarrão. Conhecido, famoso por todos da África. O cara errou ainda, é um gênio. Deixa eu sair do canto, por favor. Eu não vou pra cima dele, não. Eita. Não. Não, 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 meu querido. Pega uma arma. Tu é melhor de arma. Tu é melhor de pistolinha. Pistolinha. Ah, eu pensei que eu fosse conseguir pegar. O que é isso? Ele cancelou meu recovery. Que danado. Que danadinho. Esse cara é um danadinho. É isso que eu tenho pra falar dele. Eu tô meio insano hoje. Pepino. Ah, eu pensei muito que eu fosse acertar um pepino. Ah, ele deu o dodge desviando de mim. É, quando você dá o dodge, você quer meio que desviar da pessoa, né? Nossa. Olha esse cara. Ele pula, sai de air. Pula, sai de air. Espera eu errar um ataque. Mano, que cara... O que esse cara tá fazendo? Ele acha que ele tá... Não, Disney! Pra ficar pulando, mano. Vai pra Disney pular esse tanto, meu querido. Ah, não. Nossa, se eu tivesse acertado isso, ele ia ter ficado no desespero. Vamos usar a recovery pra caramba, velho. Não, sai, sai. Deixa eu pegar um machado. Contra machado, tu é meio desesperado. Opa! Desesperado sou eu, né? Eu não consigo. Ui! Ui, papai! Ah, mano. Ah, mano. Segue que pega atrás, eu vacilo. Para de pular. Que partida chata. Essa partida tá um negócio. Eu quero chorar. Eu vou chorar muito. Morri. Não morri. O cara é um mito. Vem, seja greedy. Tô no canto. Vim. Vim. Ah, mano. Eu não vou conseguir matar esse cara. Nunca na minha vida. Morri. Fiquei com raiva. Tô nervoso. Esse cara, ele não merece um GG, mas eu vou dar porque eu respeito o cara, né? O cara, ele... Eu não gosto do jeito que ele joga, tá legal? Vamos aí contra um Teros. O nome do cara é Bito, do clã Brawl. 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 E olha, aquele cara da partida passada, eu não gosto do jeito que ele joga, mas tudo bem, né? Ele joga do jeito que ele quiser. Ele não precisa fazer as coisas para me agadar, não. Ele tem que fazer as coisas para que ele ganhe o jogo. O cara vai esperar eu pegar uma arma. Muito obrigado. Você é muito gente fina. Ah, então vamos na mãozinha, então. Vamos na mão. Vamos na mão. Vamos. Nossa, tu caiu na pegadinha Pega aí a arma e vamos brincar Pega sua arma, vamos, vamos Que eu não tô pra zoeira hoje não Já perdi demais Perdi pra um cara que, francamente, eu não devia ter perdido Eu só perdi porque eu sou o que? Afobadinho Eu usei a SIG errada? Não, não Para Cara, você tá usando essas SIGs muito afobado, parece eu Ó, não, essa foi boa Ih, o cara sabe Tomou um recovery Vai tomar outro? Não, dá um Meu Deus, esse cara é um gênio Crime do mestre, meu Deus Esse cara, ele joga bastante Usando SIGs, tá vendo? Mas esse cara, ele varia Usando bastante SIG e dando alguns ataques Básicos, isso não é ser spam Isso é se ter um Uma biblioteca de De ataques Bem variada, né? O cara usa bastante Eu também me considero um cara que usa Bastante SIGs comparado ao normal Não é mesmo? Ai, meu Deus Não acredito Fiquei concentrado que eu tava no canto, mano Mas não deu Não dá certo Nunca que eu fico concentrado Eu consigo me... Uh, minha invencibilidade acabou Fiquei nervoso O cara vai vir com... Ah, isso vai muito longe Esse cara é muito bom demais Muito bom demais da conta Sai, mano Toma Ai, meu Deus Eu vou perder de novo Pepino Uh, uh, uh O cara levou um pepino na cabeça dele Vamos tentar um pouco de machado Que eu acho que o machado vai dar meio certo Vai mais um pouquinho Toma 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 Nossa, esse cara aqui pediu Ele pediu Ele pediu Nossa Poiou muito Nossa E ele também Uh, que bombe é essa Ele também joga bastante arma, né Eu não gosto de quem joga arma Porque eu sou... Eu tenho tipo um imã Vocês podem até... O cara... Ele tentou umas 15 vezes dar um chutinho E eu caí no chutinho dele Na última vez que ele tentou Vocês já pararam pra pensar que Quando a gente tá procurando alguma coisa Ela sempre vai tá no... Ou no primeiro Ou no último lugar que a gente procurar Porque Quando a gente acha A gente para de procurar Então é o... É o último lugar que a gente procurou, né Deixa eu sair desse canto É uma filosofia aí pra vida de vocês Que vocês sempre vão achar uma coisa Ou no primeiro Ou no último lugar que vocês procuraram Valeu? Não, deixa eu te cutucar Deixa eu te cutucar mais um pouquinho Vem de novo Não, assim não Assim eu não gosto Eu gosto quando você vem... Pesadão Não Ai, sai de air Sai de air do Terus, mano Não tem como sobreviver a isso, não Imagina, mano Um minotauro te dá uma machadada no ar pro lado Você morre Ah, mano Uh, não Não Eu desesperei ali Pra ser sincero Eu desesperei Não 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 Por quê? Ah, o dele sai primeiro É óbvio Não Sai do canto Sai do canto Eu deixo, eu deixo Eu não gosto de brincar no canto Toma, sai de air Toma, mano Ele ainda tinha um pulo Eu pensei que ele tava sem pulo Ah, não Meu Deus Eu tô nervoso Sai de air Morre aí Yes Não acredito que eu acertei essa snipada, mano Foi na maior cagada Foi cagada É isso que eu tenho pra falar pra esse cara Cagada Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clica no gostei aí embaixo E eu vejo vocês No próximo vídeo Valeu Falou Tchau 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 Tchau